Olá, Maia. Precisamos conversar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Eu sei que você fez aquilo pra salvar minha irmã, e eu agradeço. Mas o que eu tenho pra falar é muito importante. Afinal, o que aconteceu de tão grave? Não aconteceu nada de grave, ainda. Por que você não me falou sobre o chifre? Do que você está falando, Rafael? Que chifre? É sobre o chifre do demônio que você escondeu de mim. Quem foi que falou pra você? Eu não acredito que o Vito me traiu. Você não tinha o direito de esconder isso de mim, Maia. Você esqueceu o que aconteceu comigo quando eu estava possuído? Eu falei pra Estela. Desculpa, amigo. O Vito me contou. Eu estava arrumando um jeito de destruir ele. E assim poderia atacar o feiticeiro negro. Tá, tudo bem. Eu confio em você. Afinal, você é a líder da ordem, não é? E conversamos todos. Vamos embora. Rápido. Rápido. Rápido.